Acabei de acordar agora, 5 e meia da manhã, tem que estar 11 horas lá em Sorocaba, tem que terminar de arrumar minha mala ainda lá, que jeito que tá, não arrumei nada, colocar, socar umas roupas ali, ai meu Deus do céu, fui dormir ontem era meia noite, como que eu faço? A boca já tá bom de chiqueiro, tem que tomar café, tem que deixar o celular pra carregar um pouco ainda, e tem que passar a pegar, vou pegar uma amiga minha, que ela vai ver a mãe dela lá, vou aproveitar da carona né fubá, já vou mesmo, não tem nem por que cobrar. Ai meu Deus do céu, não vou filmar a viagem pra vocês por causa disso, porque, primeiro porque eu vou estar dirigindo, e segundo tem gente lá no carro, já tem que respeitar, todos ficam apontando câmera pros outros né, mas daí a hora que chegar em Sorocaba eu filmo pra vocês, ai meu Deus do céu é tão longe, acho que demora umas 4 horas pra chegar, 13 horas e meia, que sono, vou desfalecer, tem que tomar energético pra ir pra lá, que nem caminhoneiro né, vou no remite. Senhor Glorioso, tomara que dê tudo certo, então hoje eu vou pegar a minha lente lá, vou fazer os exames ainda né, vou pôr a lente, é o olho esquerdo, que vai a lente, vamos ver se vai melhorar minha vida, o que que vai acontecer. Há de melhorar né fubá, não pode um negócio desse acontecer, então vamos lá comigo gente, quem não tiver inscrito no canal ainda se inscreva, ai, Senhor Glorioso se inscreva, nem que fosse de dó de piedade dessa pessoa que tá passando sono aqui. Quem já tiver inscrito aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai entuschar mais vindo do celular de, ou seja, aperta o sininho também pro YouTube avisou se você tem vídeo novo. Ai, vamos que vamos. Acabei de chegar aqui gente, pra pegar meus olhos novos, eu quero olhos azuis que nem o da Xuxa, acabei de chegar, deixa eu mostrar pra você lá, exatamente no, não, essa aqui é farmácia, de repente posso pegar um remédio também? Falando em remédio, nossa senhora, tive que parar no meio do caminho pra tomar remédio, sabe, a gente chega uma idade, que a gente sai da casa se não levar os remédios mais na rua. Eu vou entrar lá agora pra ver o que que vão fazer comigo, se vão cuidar, se vão pinchar pro gato, tô só esperando minha amiga chegar aqui. Olha lá gente, já tá caro os negócios no meu zóio, nossa fica bem verde mesmo né, não é coisa que quando bate no zóio da rã pra caçar, olha lá, situação. Olha gente, colocou já, agora eu tô indo lá comer alguma coisa, que hoje não deu tempo de comer nada, olha já caiu na escadaria aqui, chega lá e é só pedaço. Comi dois pão secos hoje, não deu tempo de comer nada, então não tem tempo de comer alguma coisa. Tô varado de fome, cego com fome. Gente, agora eu vou colocar essa lente verde no olho aqui ó, tem que esperar uns 40 minutos, então eu tô esperando aqui, até chamar pra ver o que que eles vão fazer, pra ver se eu vou enxergar bem. Já que coiseia, acabei de comer um salgado ali também, tudo bom doutor? Beleza? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Dá pra ver aquelas lefinhas lá pra mim? É C-P-N-U-E, mas agora tá embaçando tudo. E agora, cara, é de D-M-U-D? Não, eu não consigo ver, tá escurecendo? Não, agora eu não consigo ver doutor. Agora é de D-E-P-N-U. Ah, não consigo ver, ó. Aqui já fica mais difícil. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho sem tirar o líquido verdinho. Acabei de colocar a lente, gente do céu, pense só. Que coisa difícil, a gente acaba de sair do consultório e tem um treinamento pra pôr a lente. Pra pôr a lente é um parto, pra tirar é um infarto. Ela é muito grande, é uma lente maior que as lentes normais, vai pegar a bola branca do zóio. Mas deu tudo certo. Agora eu tô indo lá na loja do Marquinhos, já estacionei o carro ali com muito custo, né? Só bati em três, não, mentira. Tô com a fome, uma fome, uma fome, que eu só comi uma esfirrinha, né? Uma esfirra magra. Ai, canseira, Senhor Jesus. Tô quase ganhando no chão aqui. Tô chegando na loja do Marquinhos agora ali, vendo que ele tá. Oi, tudo bem? Oi, como você tá? Eu tô bem, e você? O Marquinhos tá latento, quer me mostrar pra vocês. Olha lá onde que tá. Uma camiseta que nem chama atenção quase. Tudo bom? Como você tá? Tudo bem, Marquinhos. Você já parou o carro lá? Parei aqui, é aqui na beira ali. O Marquinhos pediu aqui. O Marquinhos pediu a mesma coisa, ó. Uma carne de boia, parmigiana, batata frita, arroz e a salada nós já comimos. Ele não descei de fazer essa cara. A hora que a moça vira a cara, ele faz a cara pra moça. A moça olha e ele faz. A intremissão que eu tô, Senhor. Bom, deixa eu buçar agora, gente, que eu tô tremendo de fome. Tô aqui na casa do Marquinhos agora, descansei um pouco. O Marquinhos tá lá no serviço da loja. Eu vim na casa dele descansar, deu uma cochilada. Ai, gente do céu. A lente é... Ela é durinha. Parece... É um plástico duro de colocar no olho. Não machuca, mas a gente sente que tem alguma coisa no olho. E é difícil pra pôr. Tem que pingar o negócio, colocar certinho. Nossa, eu achava que era só arrelar assim e já tinha um, né? Não é. Mas tá tudo bem. Quando eu coloquei a lente, eu enxerguei totalmente diferente. Sabe como que eu me senti? Sabe quando você assiste o filme lá do Crepúsculo lá? O último cabelo, a hora que ela vira vampira, que ela começa a ver as coisas assim? Eu me senti daquele jeito. Só que é super estranho. Daí eu não tava com noção de, como que pode dizer, de profundidade. Eu tava pisando no chão, parecia que tava pisando fofo. Daí eu pedi pra poder tirar a lente, pra poder dirigir, porque eu tô acostumado a não enxergar, né? Então, eu falei, se eu começar a enxergar de vez, como que eu vou dirigir aqui no meio dessa sorocaba? Daí tirei a lente, guardei. Lá em casa que eu vou treinar com a lente, pra ver como que vai ser. E tem que acostumar, né? Gente, eu tô pensando assim. A lente custa dois mil e poucos reais. Eu consegui um desconto, né? Paguei mil e setecentos, mas mil e setecentos e uma lente. E ela dura mais ou menos dois anos, o médico falou. De um ano e meio a dois anos. Quer dizer, eu tenho que passar o resto da vida comprando essa lente. E se a gente não tiver dinheiro pra comprar essa lente mais pra frente, né? É isso que eu tô pensando. Daí eu pensei assim. Eu vou usar durante esse tempo. Tenho que acostumar a pôr e tirar, porque não é fácil pôr e tirar. Ela não é simples, né? Diz que a hora que pega a prática é na hora. Mas eu vou ter que pegar a prática ainda então. Eu posso usar ela doze horas por dia, não posso dormir com ela. Então eu vou usar. Se eu achar que vai fazer muita, muita diferença na minha vida, daí daqui um ano e meio eu decido se eu vou comprar outro ou não. Mas se não fizer tanta diferença, gente do céu, eu não vou ficar gastando com lente, né? Porque eu não enxergo bem, mas graças a Deus eu enxergo. O problema meu é editar vídeo. Mas daqui a um tempo, se eu contratar um editor, eu não preciso ficar na frente do computador. O meu problema não é nem não enxergar. Dependendo da pessoa que tá passando na rua, é melhor que eu nem vejo. É verdade, né? Dependendo da pessoa, querida, é melhor que você nem enxergue mesmo. Mas eu só não enxergo de noite, eu não enxergo de longe. A pessoa chega perto, eu sei quem é. Eu sou aquele tipo de pessoa que a pessoa passa e fala oi, eu fico assim, ó. Daí a pessoa pensa que eu sou metido, mas não é. Então eu vou usar essa lente durante um tempo, tem que me adaptar. E vou ver se vale a pena comprar outro, porque é muito caro, né? Imagine gastar um dinheirão desse toda vez. Isso que eu tô me preocupando. Mas vamos ver. Agora eu tô aqui esperando o Marquinho voltar, e depois eu vou ver se eu faço alguma coisa com ele pra filmar pra vocês. Mas é isso, ó. Vocês queriam saber da lente e já tô com a lente aqui. Não vou mostrar pra vocês, porque, né, é transparente, é uma coisinha que se cair, é perigoso até estragar. Vamos ver se vai fazer diferença na minha vida. Ó, o Marquinho chegou aqui, acabou de dar uma calça pra mim, ó. Dando a calça e esticando a coisinha do preso, assim. Como que você não conhecesse o Marquinho, né? Ai, calça, mas linda, gente. Imagina minha perninha aqui, que agora, ainda mais agora que eu emagreci, o Marquinho falou que eu tô doente. Tá seca, gente. Eu tirei o carboidrato. Eu não vou falar nada, porque tá ao vivo, ó. Você sabe, eu não vou falar nada, ó. Nós vamos numa pizzaria agora, daqui a pouco, aí passei um negócio deles no cabelo, mas virou um sebo meu cabelo. Devia ter passado. Eu vou na pizzaria daqui a pouco, dar uma vortinha, porque tem que voltar cedo, que amanhã eu tenho as coisas pra resolver. Aproveitar que tá daqui na cidade grande, né, já vão resolver as coisas. Tô com o Marquinho aqui no lugar, que é uma delícia. Ai, que tremedeira que eu tô. Olha aqui, gente, ó. Lindinho, ó. Vejo que gostoso que tá aqui um barzinho, gente. Lotado, mas lotado pra você, gente. A minha short que hoje ele tá bem na dele, gente. Ele tá deixando eu quietinho hoje. Mentira. Depois do primeiro copo, tudo que vier é um copo. Ai, que baixa. Uma boa noite pra vocês, viu? Que lindo final de semana pra vocês. Gestou, hein? Lembrando que nós estamos de Uber aqui, viu? Tenho certeza de até escrever. Ai, vai beber. Ó o Uber aqui, ó. Ó o meu Uber. Eu sou o Uber. Tô indo na padaria agora comprar alguma coisa e me comer, gente. O Marquinhos falou que a feira era logo ali, mas ali de Cidade Grande já viu, né? Era lá do outro lado. Eu fiquei cozido, tava com preguiça. Fiquei deitado, deitado. Agora que deu fome. Tem uma padaria ali, coisa mais chique do mundo. Eu não tô indo ali porque é chique. Tô indo porque é mais perto. Mas pelo chique, você já vê o preço, né? Ai, meu Jesus Cristo. Mas olha que legal. Ela é num prédio. Olha lá, ó. Tá vendo esse prédio amarelo? É a padaria. Chegar lá como quem não quer nada. Pedir um pão com as coisas. E beijo, beijo. Pois vim bater aqui no zoológico de novo, gente do céu. Revisitar minhas amigas macacas. Ai, não tinha o que fazer lá na casa. E eu falei assim, vou dar uma vortinha, né? Só como quem não quer nada. Mas olha, hoje tá um dia belíssimo. Outro dia que eu vim aqui, tava nublado, né? Agora São Pedro caprichou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pense que lugar é coisa mais linda. Olha, a fonte da juventude. Pra falta de uma fonte da juventude, tem duas. Que às vezes é um casar de véia que quer ficar novinha, né? Pulou aqui e sai 10 anos mais jovem. Tem alguma coisa fedendo aqui, gente do céu. E não é meu sovaco. Ai, passei ali na lanchonete que tem aqui atrás, gente do céu. Eu perguntei pra moça. Moça, quanto que tá o cachorro quente? Ela falou 28 reais. Eu falei, meu Deus do céu. Vê um pão seco pra mim, por favor. Mentira. Mas imagina 28 reais no cachorro quente, mas que rasga esse cachorro? Eu sou acostumado com aqueles perigueiros. Não dá certo. Eu desmaio de forma que eu não pago 28 reais nisso. Olha aqui, gente do céu. O modelo da nota de 20 reais. Ali tá cheio de gente vendo urso. A gente que foi nascida e se criada assistindo ursinhos carinhosos, chega ali achando que vai ganhar um carinho. O urso pega e dá um tapa na cara da gente e fala assim, tomou? É uma ursa emburrada. Insatisfeita da vida que tá ali. Vai ter um fedor fedido aqui. Não sei se é o urso que fez, não sei quem fez. É da garça desfilando aqui como quem tá querendo dizer assim. Eu tô livre, né, querida? Eu tô fora da cadeia. Olha a lhama aqui. Diz que esse bicho gospe mais que beudo mascando fumo. Se chegar perto é uma escarrada na cara sua. Ele olha pra você, gospe na sua cara e ainda faz cara de nojo, assim, ó. Como quem quer dizer? Suma daqui. Ai, tem uma... Não é emo, que eu falo. Uma vestruz aqui também, ó. Olha que bonita a vestruz. Você nem com o que chama vestruz? Olha, nem tchum. E a guspideira tá ali, ó. A gospe-gospe da estrela. Alguém tem que tomar banho nessa vida, né, querida? Olha lá. A Zanta, tudo tomando banho? Que chique. E hoje é sábado. Tá parecendo aquelas pessoas no comercial da Colinos, lembra? Ah, muda o clima. Nossa, mãe, tô me sentindo tão em casa aqui, gente. Não sei o que tá acontecendo. Se é o clima, se é o cheiro, se é o relincho das éguas. Nem sei se tem égua. Ah, e um lêmuri aqui, que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, que belezinha. Tudo listradinho. Parece aquele besouro suco do filme. Tomando um soco que não quer nada pra dar uma aquecida na purga. Olha lá, ó. Aqui nós estamos vendo um macaco que sentou num formigueiro. Olha lá que situação que ficou. E formigueiro de sal, uva ainda, gente do céu. Ó, aqui a diferença da mão de um gorila, de um chimpanzé, de uma pessoa que deve, de um macaco prego e de um saguizinho. Ali a Maria Marruá, gente do céu. Ela foi despedida da Globo porque tava atacando muito atestado demais. Atestado atrás do atestado, tava sem educação, tava arrumando briga com a turma. Mandaram embora e colocaram ali. Olha lá o elefante. Que bonito. Parece um retrato, né? Tô aqui agora perto da jaula do tigre de bengala. Olha lá que bonitão. Tudo listrado. Sentei aqui um pouquinho pra dar uma descansada, né? Se o tigre que é forte e usa bengala, querida, eu vou usar o quê? Um guinço? Ai, meu Deus do céu. Deu uma canseira, gente. Chega uma idade, querida. Que se andar muito no zoológico, piririca toda a avariza da gente. Uma seda, uma seda. Não sei de comprar água. Se comprar também, deve custar o preço do Atubaína importada. Uma garrafinha de água aqui deve ter o valor de uma Coca-Cola 2 litros. Comprada no aeroporto ainda. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô caçando o banheiro faz hora aqui. Minha incontinência urinária tá atacando hoje. Preciso do banheiro, eu não acho. Eu tô quase mexendo atrás de uma onça. Agachando atrás de uma jaguatirica. Obrando atrás do elefante, né? Ai, parece que eu achei aqui. Peraí. Ai, graças a Deus. Será que é masculino, feminino? Eu preciso entrar no meio. O veado catengueiro empalhado. Intacto. Perpécto. Eu sou desse jeito. Quando eu sou outro jeito, eu tô me cobrando. Fico duro. Quieto. Aí o tatuco, a barriga virada pra cima aqui. Tudo empalhado. Ó a coruja empalhada. A cara de quem comeu e não gostou. Deve ser um bizurro amargo que ela pegou. A mulher falou assim, ah, são bichos empanados. Eu falei, nossa, é só passar na gordura e comer, né? Passei todo um molho. Vocês escutaram isso, gente do céu? Passei ali a mulher só no telefone falando pra outra. Ai, vou fazer um molho. Será que é com os bichos empalhados, grandios pai? Eu ia escutar nós falando maior dela, porque eu gosto de arrumar briga comigo já. Pouco vocês prestem atenção na conversa dos outros. Gente, eu tô perdido. Eu não sei onde eu vou. Tô com medo de ser caçada aqui, jogada dentro de uma jaula. Aqui é a casa da Chica da Silva. Não, mentira. É do Mazarope. Eu tava passando ali e a mulher falou assim, nossa, mas nesse zoológico hoje tem gente mais feia que os animais. Devantando a olhar pra trás e falando, viu? É porque eu não penteei o cabelo hoje ainda, querida. Cheio de cobra aqui, gente do céu. Se você achar parecido com alguém do seu bairro, você pode contar pra mim. Olha ali, querendo os pais. Ai, dá até recuo da gente ver essas coisas. Não gosto de ver, não. Deve ser lagarto isso aqui. Aqui não dá pra vocês verem direito porque o vidro tá limpinho, né? Daí a gente já viu. Nossa, gente, que vidro sujo. Orre a cobra que é porca. Cadê o funcionário daqui? Alguém faça alguma coisa. Aqui você vai encontrar a celeste do Castelo Ratimbum. Osmar Prado, vestido de velho do rio. As suas primas, a sua família, aquela parte que você não gosta. Aquela sua vizinha futriqueira que não devolve a tapu air. É só essa espécie de gente que tem ali. Pois já tô enfiado dentro da loja de comida japonesa aqui pra ver se eu acho alguma coisa pra poder fazer vídeo com vocês. Tô dentro do shopping, gente. Ó, tem um monte de as coisas aqui. E lógico que eu vou pegar esse frikake, que eu adorei, né? Não acredito que eu tô no meio desse aqui. Olha, tem um monte de as coisas, gente do céu. Tem esse daqui que eu não faço ideia do que seja. Curre pronto. Agora eu vou saber o que é um curre. Esse daqui que tá com uma carne e feijão amassado. Lotado de as coisas. Olha, pra nós experimentar. Gente, eu vou ficar louco hoje aqui. Louco, doida, lucicreis. Olha esse. Olha, peguei uma comida japonesa pra mim agora. Acabei de encontrar o Marquinho, ó. Tá resolvendo as coisas aqui. O telefone dele toca o dia inteiro. É a mesma coisa de telefone de mulher de saliência. É o dia inteirinho. Eu vou comer comida japonesa faz horas que eu tava com vontade. Que é lavar, é, comigo. Peixe que delícia. O Marquinho não vai comer pra querer já comer o que ele ganhou uma feijoada hoje, disse. Olha lá, o Marquinho tá arrumando encrenca no telefone. Para encrenca, diz que um. Briga de rua, diz que dois. Barraco, diz que três. Aperto zero e volto ao menu inicial. Eu tô com o Marquinho numa peçaria agora, gente. Mas tá moedo, moedo, moedo. Muito cansado. Olha o semblante do Marquinho, já que tá. Tô cansado hoje. E ela aqui, ó. Olha o caidável. Ela veio comer o peixinho. Diz que é um peixe grelhado. Um peixe que tem aqui. Tão cansado, tão cansado. Amanhã cedo eu vou embora. Vem um lugar barulhento. Nós temos uma ranziza de canseira e fome. O Marquinho tá quase mandando todo mundo, né? Olha lá, começou o barulheiro. Olha lá, chegou a tilápia. O Marquinho disse que é gostosa. Uma delícia, gente. Pense uma peixaria. Que essa tilápia é famosa aqui em Sorocaba, a região inteira. Uma delícia. Olha. Sinto o cheiro. Tá uma delícia mesmo, pessoal. Você chucha aqui no molhinho, olha. Olha. Uma delícia, ó. Olha a delícia. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, gente. Gravei pouquinho porque, nossa, tinha tanta coisa pra resolver lá. E o Marquinho tava tão ocupado, tão ocupado. Tinha tanta coisa. Não teve como. Não teve tempo pra gravar mais coisa. Mas gravei o máximo que eu pude pra vocês, gente. Já tentei colocar a lente hoje. Quem tá no story do Instagram, já tá sabendo o que que tá acontecendo com a lente, né? Já tô experimentando a lente, já tô tentando. E é isso. Também testei nessa viagem a câmera nova. Não gostei. Tô com um telefone aqui de primeira linha. Não gostei. Ai, senhor. Lá vai atrás de outro telefone. O telefone em si é ótimo, né? Eu tô... Na verdade, tô com o iPhone. Eu tô gravando agora com vocês. Gravei lá na viagem com o iPhone. O telefone é ótimo. Mas a qualidade que vocês tinham com o outro telefone que eu tinha, não é. O iPhone é bom como telefone. Como filmadora, o outro celular é melhor. Então, eu não sei se eu vou tentar arrumar. Não sei. Eu vou resolver. Isso aí é outro assunto. Mas já tô deixando vocês a par também, que eu não gostei da câmera do iPhone. Eu sou gente de... Como que fala? De Android mesmo. Não adianta. Mas, gente, obrigado por estar junto comigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por me acompanhar. Muito obrigado mesmo. Eu sou muito feliz porque vocês estão aqui me assistindo. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Não é oiada, boba. Como que não quer nada? Deu uma fuçada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês se assistindo dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais dificuldade que vocês tenham, vai fazer o quê, né? Tchau. Até o próximo vídeo.